A nossa querida, a Mariodete. Conhece a Mariodete? Oba, Piripipi! Piripipi. Mas dessa vez não é uma história legal não, que a gente vai falar sobre a Greti, não. A gente vai falar sobre relacionamento, e relacionamento evidentemente, relacionamento passado da Greti. Ela abrindo o coração e falando das agressões que sofreu o ex. Sônia Abrão, pra uma pessoa abrir o coração e falar desse jeito, é que dentro dela você já sentiu, você já assimilou, você já superou, e você hoje já consegue falar e aconselhar outras mulheres e outras pessoas que passaram por um relacionamento abusivo. Ela esteve no programa Chupim, da Metropolitana, do Marcelo Barbour, que também apresenta o Encrenca aqui na nossa RedeTV. E aí, ela abriu o coração, Sônia. Então, vamos conferir agora, olha só. Daqui a pouco a gente vai de Greti. Não, o diretor diz que não tem vídeo. Ah, não tem vídeo? Não tem problema, eu conto isso pra você. Ela não explicou, ela não especificou qual foi dos relacionamentos da Greti. Mas ela abrindo o coração e ela falando assim, olha, às vezes parece que é um sociopata, parece que é uma pessoa que, olha, a todo momento tá com você, e quando você vai perceber, ele tá te fazendo sofrer, ele tá te colocando pra baixo, ele tá sempre te diminuindo. É o pai do segundo filho dela, depois da... Depois que ela teve Tami, né? Depois terminou o casamento com o neto, aí ela casou novamente e é o pai do garoto. E aí, ela abriu esse coração. Eu acho que é muito importante. Por mais que as pessoas, elas falam assim, poxa vida, não se deve falar isso, não se deve... Tem que falar, porque na verdade, se aconteceu com Greti, acontece em milhares, infelizmente, acontece em milhares de lares. E muitas vezes as pessoas não têm em quem se espelhar, em como, né, sair daquela situação, como conversar. Então, eu acho muito importante quando ela chega de peito aberto e fala sobre essa história, Sra. E o que que ela fala? Quer ver? Eu tenho a frase, porque eu não quero ser leviano, e eu quero pegar justamente a parte... Ela falou assim, ó, me batia, ajoelhava e eu pedia desculpa. Ela pedia desculpa? Exatamente. Apanhava e pedia desculpa. Ela apanhava e pedia desculpa. Apanhava e ela tinha que pedir desculpa? É, ela falou assim, ó, eu ajudo muitas mulheres com esse assunto. Violência doméstica não acontece só em lugares pobres, nos lugares simples. A violência doméstica acontece em qualquer lugar, com artista, gente rica, todos os lugares e hoje em dia acontecem mesmo. Não é que era machista, na verdade ele era sociopata. Tinha que ser do jeito que ele queria, com a roupa que ele queria. Não podia sair de casa de jeito nenhum. Quando ia para a faculdade, eu tinha uma escolta que me levava e me buscava, era desse jeito. Isso é uma doença. Depois que eu apanhava, ele ajoelhava, pedia desculpa, ele ajoelhava e pedia desculpa, dizendo que ia morrer. Que é natural, né? Eu então pensava, então morre, por favor. Aí a Gretchen vai mais além e ela fala que o lado dela, mulher, ela não abre mão. Primeiro, ela foi criada por uma mãe submissa, que sempre fazia tudo para o pai dela. Ela apanhou também. Ela acordava meia noite para pôr a comida dele quente, então a gente aprendeu assim, dele levantar de manhã e o café da manhã já está na mesa. Ele quer pegar o prato para lavar a louça e eu, de jeito nenhum. Então, a Gretchen, ela foi dando um relato, Sônia Abrão, ela foi explicando e eu acho muito importante. Eu nunca tinha escutado esse relato da Gretchen. Eu não sabia dessa... Ela deu uma entrevista ao nosso programa. Dessa outra história. Sim, porque ele depois ficou com o filho, ele ficou com a criança e ela ficou... que cresceu sem o convívio com a mãe. É uma história muito dura, muito difícil isso para ela. A aproximação só foi feita depois do garoto adulto, praticamente. E aí a gente consegue compreender esse espírito maternal tão grande da Gretchen, né? É verdade mesmo. Porque depois a Gretchen, ela foi abraçando os filhos, trazendo os filhos para perto. Tudo... eu acho que a vida é ação e reação, né? E aí você vai... E é amadurecimento, né? Colecionando histórias. Gretchen, eu sempre te admirei e agora te admiro ainda mais pela mulher que você se tornou. Gretchen, eu sempre te admiro.